Meia noite no meu quarto, ela vai subir Passo passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carinho, um lençol azul Cortina de seda no seu corpo nulo Menina veneno, o muro é pequeno demais pra nós dois Em toda cama, tudo só dá você, só dá você, só dá você Menina veneno, o muro é pequeno demais pra nós dois Em toda cama, tudo só dá você, só dá você, só dá você E aí 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 E aí